Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Muito bem, garoto! Arrasou! E eu vou pular aqui também. Olha quem chegou! O Zion com o Dinduleu! Tá vendo, gente? É pra todas as idades, né Fernanda? Pula, pula, pipoquinha! Que delícia! E o Léo ali, ó! Carada muito gostoso! E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim! Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Uau! Hoje o Blast faz oito anos e adivinha? Lógico que ele escolheu o tema Sonic. Eu amei isso daqui, ó! E ele que escolheu o lugar que ele ia fazer a festa esse ano. Olha aqui, o Impulse é muito maneiro, cara! Cadê o Blast? Blast? Agora tá tudo tipo Neon. É Neon que fala, né, Léo Fux? Neon. Vou pular já, já! Mas cadê as crianças? Foram todas pra lá. E olha isso, tudo camelástica. Tipo, as crianças saem exaustas. Olha a Kuma, a madrinha do Blast! Sumiu o Blast! Eu não sabia que você tava pelo Blast, porque eu não sei o de listão. Eu não sei o de listão. Cara, é muito legal. Eu já vou pular daqui a pouquinho. Mentira, isso aqui é o que ela tá vendo, né, mãe? Que viagem! É que maneiro isso, cara! Eu não sou pra carrega, mas eu não sou! Sai! Oh, 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 oh! Sai! Quem é esse gato? Que gato, meu Deus! Olha a pose dele! Vixe! Vixe, 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 vixe! Tem alguém se divertindo aí, Blast? Blast? Sim! Tá aí? E aí, filha? Tá legal? E aí, Lloyd? E aí, Blast? Oi, filha! Tudo que vocês queriam, hein? A gente não vai embora! Ah, não vai embora, não! Ah, fé! Olha o teu irmão, parece um maluco, olha lá! Não vai pensar! Escogeamos, pô! Tá com febre! É a gasolina! É a gasolina, acabou! Não é porque eu sou muito pesada! Aí fica mais lento o carro, vai! Vai, dirige! Ele dirige, tá, gente? Ó, ó! Ai, ai, tá! Eu sou... Ah, eu sou muito grande! Vai, quer ver? Agora vai! Aí! Eu cheio de carro! Olha, agora tem gasolina! Não tem gasolina! Não! Não! Papai! Oi! É o quê, filha? Estão lutando? Eles estão lutando, Zion? Vamos mandar esse seu nome! Olha! O Lloyd e o Glass! São o Naruto e o Goku! Vocês são o Naruto e o Goku? Sim! Ah, tá! Que Naruto e o Goku mais lindos! Parece que o Naruto e o Goku estão mais bonitos do que o normal! Ai, 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 gente! Ai, a gente chegou! O universo! O universo! O universo! Todo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!